O Ministério da Reconciliação, a igreja foi chamada para quê? A igreja foi chamada para eleger o presidente da república? A igreja foi chamada para botar o ministro no Supremo Tribunal Federal? O chamado para a igreja é para mudar a orientação sexual das pessoas? O que o texto nos ensina é que a igreja foi levantada por Deus para reconciliar a criatura com o Criador. Que fique o registro na minha última mensagem na igreja prebiteriana da Barra com o pastor titular. O que houve em 2018 nesse país foi um crime praticado contra o evangelho de Jesus Cristo. E os que se calaram terão que um dia prestar contas diante de Deus.